Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e estamos com o Paraíso Congelado, vamos fazer as primeiras impressões do evento juntinho, se você deu mole e não tá na live com a gente pra ver ao vivo, tudo deu mole, assim, é molinho mesmo, assim, puta falta de umidade não tá aqui com a gente pra poder dar aquela audiência, mas tudo bem, eu respeito, por isso que eu tô postando no YouTube pra eu sei que tem gente que não pode, e vamos de paraíso. Paraíso Congelado de 2 de janeiro, até 2 de janeiro, termina em 2 de janeiro, Paraíso Congelado, Visuais Congelados, Caça ao Yeti e Ofensiva de Bola de Neve da May retornam com visuais e emotes e outros itens inéditos, cara, tô feliz? Assim, eu tô feliz, mas eu poderia estar mais feliz ainda se tivesse contendo a nova e não tem, eu tô triste com isso, mas vamos ver o que a Blizzard deu de novidade pra gente aqui, vamos ver as novidades, algumas coisas a gente já viu no vídeo de abertura, que sempre tem um vídeo de abertura de evento, eles mostram algumas coisas, mas não mostram tudo, e vamos ver tudinho, tudinho que saiu aqui, vamos lá. Ah é, essa delícia já ganhou a esqui, eu tô muito feliz. Inverno. Inverno. É. Olha esse Bob Dourado, meu Deus do céu, eu não queria que ele fosse dourado, mas eu gostei dele dourado. Ai, Bob Dourado, muito obrigado, Blizzard. Fico muito contente, agradecido, tá bom? Muito feliz, muito contente, muito agradecido, fico muito agradecido de verdade, Blizzard, muito obrigado por ter me dado a esqui dourada com o Bob Dourado, por mais que eu ache tosco, mas eu vou usar. Parece uma coruja aqui no meio, eu tô forçando muito. Cara, eu não gostei muito desse visual aqui não. Talvez seja porque tá dourado? Não sei. Acho que dourado, o cabelo, ela ficou maneira, acho que o Bob aqui ficou estranho, o rosto dele, não sei. Por uma épica? Tá ok, eu quero tirá-la na caixinha porque nós estamos viciados em Ash, vai jogar muito de Ash, é legal. Mas não sei, parece que tem umas partes que estão tipo estouradas, sabe? O braço aqui, a barriga, o bigode. Não sei, será que é assim ou é porque tá no Bob Dourado? A Ash ficou 10 barra 10. Mãozinha aqui de gelo. Não sei, depois eu vou tirar o dourado pra gente ter certeza. O Bastião a gente já tinha visto, ele recebeu a skin caixa de presente. Um Bastion de presente, quem que é um Bastion de presente? No modo... Olha aí, cara. Ah, e pra uma épica, cara, eu achei a ideia boa. Porque é um recolor, entre aspas, com um detalhezinho a mais ali, sabe? A cabeça dele ficou ruim de saber que é aqui, né? Pra quem sabe, sabe. Pô, ficou legal, cara. A gente ficou bacana. Eu gostei. Tá vendo aqui? Ah, não. Ficou azul. Eu achei que ia ficar vermelho isso aqui. Então, tá legal. Tá legal. Show de bola. Nossa, muito bom, cara. Pra uma épicazinha de Natal. 10 barra dela. Falei que o Reinhardt tinha ganho? Reinhardt é de festivo. Martelão dourado. Eita, com o lacinho aqui, ó. A cerejinha. Olha aí. Muito bom, cara. Olha aí, cara. Cara, o Rey não tem skin ruim. Não tem, não tem. Eu lembro quando eu fui escolher skin de evento a pior skin de evento pro Reinhardt. Foi um sofrimento. Porque ele não tem skin ruim. Olha isso, velho. Pô, ficou muito sininho aqui no ombro. Pô, eu gostei demais desse leão com a cabeça vermelha. Pô, eu gostei do Reinh, cara. Acho que foi a época que eu mais gostei. Muito boa. E aí, o nosso Kropos. Um ano esperando o Kropos. Desde o Natal do ano passado. Muito obrigado, Blizzard. Olha aí, cara. Olha o pé, cara. Eles botaram tipo um negocinho de bode na ponta. Caraca, ficou bom demais, menino. É a melhor skin de Natal. Eu não sei se vocês concordam. Eu não sei se vocês discordam. Mas, pra mim, é a melhor skin de Natal. Era uma das skins mais esperadas por mim, cara. Olha a mão dele. Tem a garrinha. Cara, o olho ficou fantástico, velho. Olha o pneu, cara. Olha o pneu. Krampus. Tem uns brinquedinhos. Pra quem não sabe a lenda do Krampus, esses brinquedinhos aqui fazem muito sentido. Eu não entendi essa chave aqui. Tem alguma coisa na história do Krampus que tem a chave? Eu não lembro. Se alguém souber. A armadilha. Ok, a armadilha nunca muda muito. A mina. O detonador. Ok. Com uns durex aqui. Muito bom. É, a mina também nunca muda tanto, né? E a arma. A arma. Muito bom, cara. Sempre tem alguma coisa pendurada aqui. O K de Krampus ali na tela. Ah, bonita, cara. Esse dourado deve ficar uma belezura. Segura o brinquedinho aqui na ponta aqui. É pra zoar o negócio do Krampus com o brinquedo. Ah, eu gostei, cara. É, pra mim é a skin. Lúcio Raposa. Das neves. Cara, é bonita. Mas eu não acho que seja a melhor skin do Lúcio. Não sei. Esses patins aqui. É bonita, vai. É bonita. Vamos ver a arma. Porra, meu maneiro. Ah, meu maneiro. Vocês preferiam, assim como eu, o Genji como o Raposa da Neve? Só pra ter certeza. Eu fiquei com uma sensação que podia ter sido o Genji, cara. No lugar do Lúcio. Raposa da Neve. Não sei. Eu acho que tem mais cara de Genji. Esse gelo saindo da perna. As costas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, sim. Faltou uma cauda aqui, hein. Vou deixar no ar aí. Faltou uma cauda aí. E olha essa maravilhosidade. Pena que eu não sou meio... Olha isso, velho. As armas da Mercy são fantásticas, velho. O cara que faz as skins da Mercy, ele manda muito. Olha isso, velho. Até a pistolinha dela é bonitinha. Olha esse cajado, velho. Meu Deus. Ah, eu gostei, cara. A única coisa que eu não gostei, eu acho que eu até comentei no vídeo que eu coloquei lá do plantão. É que a asa quando abre fica dourada. Eu não gostei muito. Eu acho que quebrou um pouco as cores do... Da skin. Saca? Tipo, podia ser abrir verde, clarinho. Rosa, bem clarinho. Eu achei o dourado, deu um impacto, assim, visual bem estranho. De resto, cara... Absurda. Uma das melhores dela. A gente queria o espírito natalino? A gente queria o espírito natalino. A Blizzard já ouviu a gente? Não, mas quem sabe ano que vem? O Krampus demorou um ano. O espírito natalino vai demorar dois. Ele não pode dar tudo de uma vez, né? Patinadora. Gostei também. Tem muito cara de patinadora, apesar dela parecer nada feliz com isso. Ah, é bacana, cara. Tem bem uma pegada indiana mesmo, né, cara? Aqui nos adereços dela. Negócio da mão aqui, ó. Que tem muito. A roupa com transparência. Tá bacana. A arma dela, acho que a gente já tinha visto. Tem um negócio aqui que parece aquelas sandálias de patinação, né? De amarrar. Parece um monte de negócio de patinar aqui, né? Tipo, os patins mesmo, né? O negócio de patinar. Patins é o animal. Ah, cara. Assim. O pessoal foi muito injusto falando que não parecia lendária. Eu acho que parece lendária, cara. Eu acho que é injustiça falar que não. Por teletransportador também não muda nada. A sentinela só mudou uma corzinha. Eu acho injustiça falar que não parece uma lendária. Eu acho que ficou muito maneira. Bi-atleta Widowmaker. Bacana também. Eu acho que é a skin com má roupa dela. Fala. Eu acho que é a maior... É a skin com mais roupa da Widowmaker. Eu nunca vi a Widowmaker com tanta roupa. Mas só no frio mesmo, né? Pra ela... Pra ela ficar assim. A arma dela acho que ficou muito da hora. Eu gostei, eu gostei. Assim, não é a minha... Não é... Essas duas aqui certamente não são as skins que eu mais acho legal do evento de Natal. Com certeza. Mas falar que é feia é um pouquinho demais. Você não gostar... Eu não gostei. Mas falar que é feia, né? Não, feia não é não. Essa aqui, cara. Ficou muito boa. Vocês já viram que ela tem um rabinho? Muito bom, velho. Esse rabinho dela... Já vale a skin. Eu vou... Se eu não tirar, eu vou comprar. Porque já vale a skin, cara. Olha que maneiro, velho. Ursinho pendurado. Já vale a skin. Falar que não vale a skin é a crueldade. Vamos ver os emotes. Dois emotes só. O do Genji. Ah, legalzinho. Nossa, eu fazia muito isso quando eu era criança. Eu adorava fazer isso quando eu era criança. Não como ele faz, né? E tá feito. Não é assim que faz o bagulho, né? Mas eu, quando eu era criança, adorava isso. Fazer isso. Meus bebês! Eu acho que é a melhor. É a melhor. É a melhor. Olha isso, Mark. Oh, meu Deus do céu. Cara, isso é muito bom. Olha isso, velho. Mexendo. Igual um cachorrinho, cara. Olha isso. Eles mexem igual um cachorrinho, ó. Ó, ó. Ó a bundinha, ó a bundinha. Muito bom. Tá de parabéns, Blizzard. E a esposa de vitória. Que quem não tinha o brinde ganhou. A Brigitta com a canequinha dela. Eu achei que a Brigitta ia ganhar skin de Natal, tá? Foram pouquíssimas skins de Natal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis lendárias. Três épicas. Nove skins no total. Sei lá, acho que podia ter mais. A Brigitta, então, com a sua caneca de gatinho. O Doomfist com seu copo de Rishk. Olha aí que homem. Meu Deus. Eu queria saber jogar com esse boneco escroto. Queria mesmo. Junk Red. Ah, muito bom. Olha esse... Muito bom, velho. Moira. Isso é uma cerveja. Que isso? Que bebida é essa? Chocolate quente? Caputino? Queria saber que bebida... Alguém sabe que bebida é essa? O Reaper. Ful putasco, a caneca vazia. E a Tracer tomando um chazinho em inglês. Ela já não tinha? Eu achei que a Tracer já tinha. Nossa, jurava que a Tracer já tinha. E aí vamos para as falas. Que fala é o que mais tem, né? É fala. É época de dar presente. Boa. Boa. É isso que se dá para a mulher que já tem tudo. Menino? É isso que se dá para a mulher que já tem tudo. É época de dar presente. É isso que se dá para a mulher que já tem tudo. Blizzards? É isso que se dá para a mulher que já tem tudo. Uau, stand-by, velho. Stand-by. Isso é sacanagem. Acabou com o meu family friend, Blizzard. Eu falo o que para a mãe que está assistindo isso aqui com o filho, Blizzard? O que você faz? Feliz Natal. Feliz Natal, mãe. Fiz isso só para você. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Feliz Natal. Fiz isso só para você. Fiz isso só para você. Congelado. Congelado. Boa, boa, boa. Boas festas. Cara, o Cris é muito bom. Boas festas. É muito bom, velho. A voz do Jake é fantástica. Boa de neve. Ih. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Ah, que eu gostei mais até agora. Fiz isso só para você. Essa aqui ficou muito boa. E a da meia até agora. Guerra de neve. Ih. Muito boa. Ih. O dom do saber. É. Guerra de neve. O dom do saber. Guerra de neve. O dom do saber. Guerra de neve. O dom do saber. Ah, velho. Fica frio. É muita cara da Farra, né, velho? Monossilábica, praticamente. Feliz Natal. Ah, bonitinho. Fica feliz Natal. Fica feliz Natal. Bonitinho, né? Feliz Natal. Boas festas de fim de ano. Ah, não gostei, não. Boas festas de fim de ano. Tá estranhando, tá? Boas festas de fim de ano. Sou o rei da festa. Nossa, mas falou num ânimo. Tipo, é que você chega na festa e faz assim. Você chega lá, né? Sou o rei da festa. Ah, mas eu tô menos, mais ou menos. Sou o rei da festa. Olha isso. Sou o rei da festa. Gente, é Natal, velho. É Natal, velho. Sou o rei da festa. Sou o rei da festa. What? Não, a Weedle eu até entendo que tá morrendo. Porque ela não liga. Ela é um espírito morto, tá ligado? É tipo, boas festas de fim de ano. Pô. Agora, o Winston é animadão, cara. Essa aqui é a primeira fala, só dele. Muito bom. Estão sentindo o tempo esfriar? Muito boa. Você teria interesse em uma luta de bolas de neve? O Ricardo é muito bom, velho. O Ricardo. Olha, olha esta frase, cara. Você teria interesse em uma luta de bolas de neve? É muito zeniata, velho. É muito bom. Vamos ver os sprays. Acho que os sprays são da galera que ainda não ganhou. Ah, Ash. Nossa, muito bom. O tamanho dessa bola de neve. Parece a do Rain. Ah, o negocinho de prender na árvore. Fazendo crochê com gatinho. Gatinho brincando com a bola de lã. O ornamento da árvore. Cara, muito bom. Ele dentro da meia, velho. Não, o Juarez é igual demais, velho. Estão de sacanagem. Nossa, muito bom, cara. Eu gostei muito desse aqui da Ash. Muito bom, cara. Bong. Conquista do flocos de neve. Não vi. Eu não peguei nenhuma do Yeti. Eu joguei pouco. Nossa, esse aqui com certeza eu vou tentar pegar. Nossa, eu preciso desse spray, moleque. Como que pega, Blizzard? Já tem o spray da décima quarta temporada. Caraca. Apresentações de saque. Só o Raymond ganhou. Ah, eu achei que era pose de vitória aquilo. Uma apresentação. Ah, muito bom. Muito bom. Vamos abrir nossa caixinha? Cara, no geral, eu achei legal. Algumas frases estão meio zoadas. Mas pouquíssimas. A grande maioria estão ótimas. É, os brindes fabulosos, cara. Acho que eles pegaram a essência do personagem. Ficou muito bom. Emote só do Tobjorn, que foi bacana. Das skins. A única que eu tô louco pra pegar é o Krampus. Eu preciso desse Krampus. Pelo amor do Senhor Jeová, Blizzard. A da Zarya eu quero, porque eu tô jogando bastante. A de Zarya agora eu quero treinar com ela. Eu gosto. Eu gostei demais dessa skin. Apesar de não achá-la incrível. Eu gostei muito dela. É porque a Zarya, ela tá meio assim de skin, né, velho? É... A da Ashe eu achei meio bugada. Não sei se é pro cara ter muito dourado. Depois eu vou... Vamos ver ela aqui sem muito dourado. Pera aí. Bem melhor. Nossa, muito melhor. Muito melhor. Não machuca a vista, tá vendo? Por isso que eu falei que o Bob não pode ser todo dourado, velho. Nossa. Guys, então é isso. Paraíso congelado já está no Overwatch. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam das skins. Quais que vocês mais gostaram. Os emotes que vocês mais gostaram. Comenta tudo o que vocês estão achando do evento. Eu sei que não tem contenda nova. Também estou decepcionado com isso. Mas a vida que segue. Vamos jogar o que tem. E vamos tentar aproveitar da melhor forma possível. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço. E até o próximo.